Meus queridos e queridas, aqui quem fala é Sérgio Bebiano, presidente e fundador do Centro Espírita e Jesus de Nazaré. E eu venho falar pra vocês hoje de um momento muito especial que aconteceu hoje nesta casa de paz, amor e caridade. Neste encontro de Natal com todas as nossas queridas famílias assistindo aqui por esta casa. E hoje foi um dia muito especial, nesta recepção maravilhosa, nós tivemos um lanche muito gostoso ofertado para essas famílias, para as crianças. E tivemos um momento especial que foi a presença do nosso querido Papai Noel e da nossa querida Mamãe Noel também. Então aqui hoje todas as crianças, todas elas receberam os presentes, cada um. Também tivemos aqui vários presentes que foram associados para todas as famílias que vieram aqui hoje. Então hoje, a minha fala hoje é de gratidão. Eu queria agradecer a cada um de vocês que estávamos assistindo neste momento pela sua doação, que foi possível então, cada criança receber aqui este presente. Eu queria aqui deixar aqui a vocês o nosso desejo de um feliz Natal. Vamos dar muita paz, muito amor, muito carinho, muito sucesso. E que Jesus possa abençoar cada um de vocês que é necessário. Um grande abraço. Se a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de mandar todo dia Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia Um jeito mais manso de ser e falar Mais calma, mais tempo pra gente se dar Me diz porque só no Natal é assim Que bom se ele nunca tivesse mais fim Que o Natal comece com seu coração Que seja pra todos sem ter distinção Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for O melhor presente é sempre um amor Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia 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 Amém.